Momentos de harmonia na psicografia de Divaldo Pereira Franco Ante o desânimo Quando o desânimo intentar o sítio da tua casa mental Insiste na ação libertadora Semelhante a ópio que entorpece Ele penetra suavemente e domina com indiferença Muitas vozes conspiram a seu benefício Apresentando arrozoados deprimentos contra os teus esforços Esbordoando as tuas atitudes, censurando teu comportamento Perverso, ele se te insinua no coração E alcança o teu raciocínio Propondo-te parar, desistir da luta Ele te recorda que já abandonastes o labor em tentativas outras E desmoraliza-te diante de ti próprio Com arremetidas perturbadoras Quando lhe experimentas a intromissão Torna-te mais sensível à advertência Que mais te molesta, espicaça-te o melindre Que mais te aflige Faz-te-te mais suscetível à mágoa E, sem que te dê contas, começas a aceitar-lhes as injustas insinuações O desânimo é inimigo de todas as criaturas Cheirador de depressões grosseiras E males outros ainda não catalogados Que conspiram contra os seres humanos Desanimado, ante a necessidade da vigilância Que deveria manter Na condição de amigo Pedro, irritado e medroso Negou Jesus reinteradas vezes Sob a ação do desânimo Que lhe corroía o temperamento intempestivo E talvez, aguardando a reação do mestre Para a batalha externa Que parecia demorar Judas rendeu o justo O desânimo responde por vários mecanismos de fuga A responsabilidade Encontra justificativas Para afastar do trabalho aqueles que sofrem O ferretear contínuo Entorpece a mente e o corpo Negando oportunidades de libertação Aquele que lhe tomba sob os vapores mefíticos Hoje Eilo na feição de desistência Amanhã É o desalento perante a vida No futuro É o fracasso total São esses os passos nefastos do desânimo Aprende A não desistir Quando em sete tarefas Vincula-te de coração E contribui em favor das causas nobres da humanidade Participa mais ativamente Do programa de libertação de consciências Tu Que crês na imortalidade Limando as tuas imperfeições E ajudando sempre Não te excuses Sobre pretextos De que o desânimo Também disfarçado de acomodação Te propõe Possuis Inestimáveis recursos Que necessitas colocar À disposição do mestre Que te ensina Como Perseverar Amar Encontrar o caminho Para a tua realização pessoal Ajudando os teus irmãos Da retaguarda evolutiva E parafraseando O apóstolo Tiago No capítulo 5 Versículo 13 Da sua epístola Dizendo-te Está aflito? Alguém entre vós? Ore Joana de Ângeles O apóstolo Tiago O apóstolo Tiago O apóstolo Tiago